Esta exposição tem um título curioso, sob o signo de Amadeu, que foi alguém que experimentou, inovou no seu tempo e que na base da sua experimentação está todo o pensamento vanguardista que deu origem àquilo que hoje chamamos de arte moderna. E, portanto, ele marca o início de uma coleção de arte moderna que a Fundação foi guardando a partir não apenas dessa compra importante que foi o espólio de Amadeu, mas de todo um conjunto de artistas que ao longo do século XX de alguma maneira colaboraram ou foram apoiados pela Fundação e que vieram a integrar a sua coleção dita de arte moderna. E nasce logo aqui uma contradição interessante com a arquitetura deste espaço. É que ele é imaginado num momento em que os museus não querem ter essa designação, não se quer pensar na ideia de museu, quer-se pensar na ideia de centro cultural, onde a coleção não é realmente o mais importante, o mais importante é a experimentação artística no local, na relação entre arte e a vida, entre o artista e o público, tornando esse público mais ativo, mais participativo. A ideia de coleção, que normalmente obriga o museu a ter paredes estáticas e, sobretudo, uma coleção de arte moderna, baseada eminentemente em pintura e fotografia, contraria esta perspectiva. Ou melhor, este espaço, pensado desta maneira, contrariava o próprio propósito de fazer aqui um museu de arte moderna ou de expor permanentemente uma coleção de arte moderna. E o que é muito interessante é que ao longo da história deste edifício, houve vezes em que a coleção se sobrepôs ao espaço, cortando essa nave, esse tangar pensado para a tal experimentação, mas outras vezes foi o hangar que prevaleceu na decisão dos curadores e dos diretores, porque, usando a sua espacialidade, convidaram artistas para interagir numa lógica site-specific com este lugar. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.